Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Estruturas metálicas Brasil, qualidade, segurança, serviço do cliente Village, marcas e patentes, a marca que registra Quality Hotel Sun Valley, o que você precisa no lugar que você quer Casa Sol, sua casa precisa, sua família merece Aquaville Resort, Fortaleza, Ceará Ninos Baby, com carinho pra você Bredas Informática, competência e tecnologia a serviço de sua empresa Recanto Alvorada Eco Resort, natureza privilegiada, aliado a realização do seu evento Kaplan, porque planejamento é tudo E fique agora com a sessão Gestão de Talentos com Coaching Com a participação do consultor Agrício de Almeida Bom dia, até agora já falamos sobre a importância de se ter um objetivo claro e específico Fazer escolhas, desenvolver nossos talentos e manter o foco Vamos falar agora de um assunto de suma importância para que tudo isto realmente aconteça E se perpetue nas nossas vidas O poder da decisão Um objetivo sem ação ainda é um sonho O que transforma um sonho em um objetivo concreto? É a sua decisão Quantas pessoas você conhece que querem realizar algo, mas ficam apenas sonhando? Quais os seus sonhos que ainda estão aguardando a sua decisão para se tornar um objetivo concreto? Quando você toma uma decisão, você muda o seu destino Você alcançará o que quer Tenha coragem de tomar suas decisões Porque postergar uma decisão mesmo sabendo que ela o levará a seus objetivos Nós, coaches da Kaplan, vamos ajudá-lo a aumentar a sua percepção Ampliar a sua visão sobre a situação atual e levá-lo a uma reflexão sobre o seu verdadeiro objetivo Nós vamos encorajá-lo a tomar as suas decisões Que vão levá-lo a alcançar o que realmente você deseja Toda decisão é influenciada pela sintonia que temos com os nossos objetivos Assim, criamos um campo de energia positiva e o universo passa a conspirar a nosso favor Veja o caso dos empreendedores Por que eles conseguem chegar lá? Qual o segredo? O coach vai ajudar você a chegar lá com mais convicção e coerência com os seus objetivos Você está precisando de estímulos para entrar em ação? O coach vai ajudá-lo nessa tarefa Existe um velho ditado que diz Para concluir uma caminhada de mil léguas, é preciso dar o primeiro passo O coach irá ajudá-lo a dar o primeiro passo É disso que estamos falando De tomar uma decisão, de entrar em ação Arregaçar as mangas e iniciar a caminhada O coach será o seu grande aliado nessa caminhada E você, está pronto para dar o primeiro passo? Deseja tomar uma decisão? Pense nisso Fale com nossos coaches através do site www.capram.com.br Uma boa semana a todos Sucesso e até o próximo programa